Voltamos aqui com a nossa história da cultura cigana, Deb Maia. Centro Cultural Deb Maia, mas eu posso dizer que a companhia Deb Maia também cresceu muito, né? Sim, cresceu. A companhia e o grupo Deb Maia. Eu fico olhando vocês, vocês têm um figurino que eu não sei onde é que você guarda. Eu tenho uma casa para guardar, né? Com certeza. Muita roupa, muitos detalhes, muitos objetos cênicos também, que a gente utiliza nas nossas danças. Chale, leque, pandeiro, rosa, arco de flores e por aí vai. Qual a sensação, Deb, de se apresentar? Vamos falar dessa última tua apresentação. Foi num parque, não foi? Foi na festa que eu fiz, festa cigana da lua cheia em homenagem à Santa Sala e Nossa Senhora de Aparecida. Isso, ali era onde? No Clube Curió do estado da Guarabara, no Rio Comprido. Tá. Eu achei lindo aquilo. Primeiro que era um lugar aberto. Adoro. Adorei aquelas escadarias servindo para um cenário maravilhoso. Como é dançar assim, gente? Para todo mundo, para o povo, aberto? É muito bom. Qual é a sensação? É muito bom. No início, né? Porque o cigano já tem sensação de liberdade, né? Sim, sim. É isso que eu quero saber. Dá essa sensação de liberdade naquela hora que está dançando? Dá, dá. É muito bom. É uma energia que, pelo menos no meu caso, que é uma coisa mais particular, individual de cada bailarina, mas a gente, no meu caso, é uma troca. Eu gosto de olhar para a Téia, para algumas pessoas, gosto de olhar para elas e ver como elas estão, o que elas estão sentindo, o que eu estou conseguindo passar para elas naquele momento. Porque eu estou feliz. Eu posso estar dançando até uma melodia mais triste, porque é preferência também, né? Cada bailarina tem a sua preferência, mas eu estou feliz. Por dentro, eu estou muito feliz porque eu estou dançando. E a gente tem sempre que estar dando graças, né? Graças a Deus e graças a essa oportunidade. Então, eu estou sempre feliz, agradecendo a cada minuto e passando, tentando passar essa energia de alegria, de felicidade, de bem-estar que a dança cigana me proporciona para quem está assistindo. E muitas vezes você encontra cada olhar apaixonado, cada coisa linda, as pessoas olham assim de volta. É uma retribuição e aquilo te enriquece. Tem duas coisas que eu queria te falar. Um é sobre a energia de vocês, né? Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho um problema seríssimo com barulho e, graças a Deus, agora a gente descobriu o porquê, né? Não era mau humor, não era ignorância, não era nada. Era, infelizmente, uma síndrome de burnout e um espectro de autismo. Então, por isso, o barulho me incomoda tanto. Então, quando eu estou na feira, eu sempre fico no andar de cima e as apresentações são no andar de baixo. Quando explode, eu digo assim, a Debbie está se apresentando. Porque aí é uma coisa que é todo mundo, né, gente? É quem está assistindo, é quem está dançando. E tem uma coisa que eu gosto de você. Você não limita a idade, porque tem muitas senhoras, né? Tem. E elas se sentem... Eu tenho uma de 88 anos, outra de 85. Tu não tem medo, não, gente, quando ela vai rodar ali? Não, eu fico tranquila. Elas também. Nossa, elas são ótimas. E dançam muito bem. Elas estão cada vez mais... Dançam. Dançam bem. Estão dançando com chale, com neque, com roupa espanhola. Você não é a roupa, não passa. Não. Eu vi todo o vídeo. Maravilhosa. Eu tenho alunas, eu tenho até pessoas, eu tenho uma aluna que ela teve uma isquemia, mas está lá dançando com um pouquinho de dificuldade, né? E de todas as idades, com todos os problemas, a coluna operada, que às vezes a pessoa está em casa, aí eu não vou porque eu tive um AVC, mas estou me recuperando, a dança cigana vai ajudar, né? Ah, eu não vou porque eu operei a coluna, a dança cigana vai ajudar. Ah, eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Gente, quantas pessoas chegam na aula e a dor passa porque está se distraindo, está rindo. Você mudou aquela vibração. Você saiu daquela sintonia da dor de cabeça, até eu mesmo. Às vezes eu estou em casa. Ai, hoje eu não estou naquele dia. Muito, muito legal. Vou para a dança, ri aqui um pouquinho com uma, brinca com outra, faz um passo. Você faz um movimento que te encanta. Aquilo ali já tira você. Você já entra em outra vibe. E ali vai contagiando quem está ao seu redor. E todo mundo fica ali nossa, feliz, sorrindo, alegre. É contagiante mesmo. Então, se você, ah, eu não vou. E outra coisa que eu escuto muito. Ah, eu vou esperar as coisas melhorarem para começar a fazer dança cigana. Não espera as coisas melhorarem. Vem fazer a dança cigana porque nós que dançamos, que nos apresentamos, que damos aula, ou que somos aprendiz, temos problemas normais. Os problemas continuam. Todo dia tem problema. Só que a dança e as colegas ali, o grupo de dança, a companhia, por isso que eu amo tanto ter tantas alunas, tanto o grupo como a companhia, uma ajudando a outra, uma brincando com a outra, vai ajudar você a passar por essa fase difícil ou por esses problemas difíceis. Por isso que ela é terapêutica. Você para, você ri, você brinca. Agora, melhor do que ficar sozinha em casa que você vai passar por esse problema sozinha, sem rir, sem brincar, porque aí você vai descobrir que você pode ir daquele problema, daquele problema da pequenininho. E a dança, para mim, no meu sentido, no meu espaço, com a testemunha das minhas alunas, né, que são 12 anos ali no espaço, e eu vejo a transformação. Ah, eu cheguei aqui com a cabeça quente. Nossa, melhorei. Mas isso aí, gente, não é só minha aula. Eu acho que também acontece com as outras professoras e em outros espaços de dança e com outras aulas de dança cigana também. E outras danças também, né. A diferencial, para mim, da dança cigana, porque ela é inclusiva. Então, ela não... Ela é inclusiva e ela é para agora, é para o presente. Você não precisa fazer, pelo menos no meu caso, as minhas alunas, três, quatro anos de dança, né, para poder eu dizer, não, agora você está apta para dançar no meu grupo. Não, até porque eu pego um pouco mais leve, mas eu, mas eu também sou exigente. Mas eu sei a necessidade, pela idade que elas têm, que elas não podem ficar esperando um ano, dois anos, anos, três anos. Ah, eu sou nível tal, nível tem. Iniciante, intermediário, avançado, tudo isso. Mas você tem que ser feliz hoje. A pessoa vai chegar na tua aula com 75, 70 anos, 60 anos, 50. Ah, eu estou aqui assim, meu sonho era dançar. Eu falei, tu vai, agora, vamos dançar. A pessoa, é para hoje. Então... Me diz uma coisa, Déb, vocês já tiveram problema alguma vez com os ciganos, ciganos mesmo? Não, eu não. Não. Nunca sofri nenhuma discriminação. Que hoje no Rio nós temos Marcelo Vassit, que é o atual presidente da União Cigana do Brasil, que está substituindo o pai dele, nosso, meu grande amigo, Mil Vassit, que eu tinha muito carinho. E vocês têm, não existe nenhum preconceito sobre isso. Eu nunca sofri nenhum preconceito dos ciganos, né, nunca, nunca. Eu tenho até nesse ponto muito orgulho do Brasil, apesar que tem preconceito, claro que tem, tá aí. Eu passo por isso, porque eu visto a roupa cigana, eu saio de cigana, eu faço apresentações, eu dou aula de dança cigana, na minha casa, né, no meu espaço de dança, tá, espaço de dança cigana. Então, eu tenho discriminações, sim, dos gajôs, não dos ciganos. Mas, assim, aqui no Brasil, mesmo assim, é bem melhor... O que é o gajô? ... em qualquer outro país do mundo. Só para o nosso... Só para o nosso pessoal entender. O que são os gajôs? Gajôs são os não ciganos, como eu. Eu amo a cultura, sou cigana de coração, de alma, porque eu amo, mas não sou cigana, né, apesar, né, que o Brasil também foi colonizado. Isso era uma coisa que eu até queria tocar, porque nós fomos também colonizados pelo povo cigano. Tem relatos, eu não sei se eu já tenho algum relato mais antigo, mas há relatos de ciganos aqui no Brasil desde 1570. Sim. Então, eles chegaram, né, no Brasil, junto com os portugueses, os índios já estavam aqui, e os negros vieram também logo em seguida. E depois veio os italianos, mas eles estavam aqui, essas ratas estavam aqui. Tanto cresceram, coitados, foram exilados ali na rua da Conceição. Tem um bairro no Nordeste só de ciganos. Só de ciganos. Tem danças folclóricas nossas que você vai ver que tem característica da cultura cigana. A florzinha no cabelo, sai estampadinha, sai a rodada, que são danças nossas, mas que tem a ver com a cultura cigana, né? E, assim, eles já estavam aqui. Então, em um livro que eu estudei na escola, tá? Já tem muito tempo isso, na escola primária, que você aprende. Ah, o branco, o português, o negro, o africano, o índio, o brasileiro e tal. Tinha que estar os ciganos. Eles estavam aqui, nós somos descendentes. Não estou me institulando cigana, não sou cigana, não falo romanês, que é a língua do povo cigano. Mas está defendendo o povo cigano. Mas estou falando que eles fizeram a nossa história, eles ajudaram a construir o Brasil. Eles deviam estar nos livros de história. Tivemos presidente, Juscelino Kubitschek, que era cigano. Vários artistas, ciganos. Então, eles estão aqui. Eu acho que construíram o Brasil junto com os portugueses, muitas vezes negando ser cigano. Até quando eu comecei, era um tal de um dizer que era cigano aqui, o outro dizer que era cigano. E aí eu falei, gente, não dá para saber quem é e quem não é. Aí eu tive um conhecido cigano que disse para mim, é fácil saber quem é cigano, é porque quem é não diz. Quando você vê que a pessoa está dizendo não quer, porque isso aí foi há uns 12 anos atrás, quando eu comecei. Porque os ciganos tinham medo, alguns, de dizer que eram. E eu acho que nesse ponto, por causa do preconceito, da discriminação. Por que que todo mundo fala que o cigano é rico? Ah, não sei. A vez por que há daquele sorriso assim, sem feite, a mulher se acha... Não é porque está sempre de ouro, não, né? Acho que não. Ah, tá. Acho que não. A gente faz bastante campanha, né? Para ajudar os acampamentos ciganos, ainda existem muitos acampamentos ciganos precisando da nossa ajuda, né? E a gente está sempre nas festas aí. Durante a pandemia, tivemos a oportunidade de ajudar muitos. É, eu também. E isso é verdade. No acampamento de Tanguá, eu fiz uma campanha lá no meu espaço de dança. E aí eu fui com o Álvaro, né? Que ele está bem engajado nessa ajuda aí aos acampamentos. Ele me levou no acampamento de Tanguá, onde eu pude levar 46 cestas básicas para lá. E tem outros acampamentos em Resende, tem muitos acampamentos precisando de ajuda, de alimento, de uma estrutura também. Quer dizer, de uma certa forma, o povo cigano, infelizmente, ainda sofre a discriminalização. Ainda é discriminado, né? Sim, mas é o que eu digo. A gente está... A luta é essa, né? É a gente, os igajos que são apaixonados, assim como eu, divulgar a dança, através da dança, a alegria desse povo, quem tem medo e receio, que chega no meu espaço de dança. Ai, mas o que é isso? Eu tenho receio. Como é que é, hein? A pessoa sai de lá encantada. Nossa, eu pensei que fosse outra coisa. Nossa, é tão gostoso. E aí vai numa festa cigana. Que delícia! Que maravilha! Que energia maravilhosa! Contagiante! Eu amo, né? Então, a gente está passando o quê? A cultura, mostrando um pouquinho. O pouquinho do que a gente sabe, né? Um pouquinho. Deve, já está com os números preparados para a Expo Religião? Estou, estou, estou. Estou com um monte de trabalho aí novo, né? Coreografias novas, alunas ensaiadas. Super animada aí, né? É dia 15, 16 e 17 de dezembro. Então, você fica aí acompanhando as redes sociais da Expo Religião, arroba Expo Religião ou arroba Luzia Lacerda. Vai lá ou entra no nosso site, que é www.exporeligião.com.br. Vai na programação e vê o dia que a Deb vai se apresentar. E vai até lá, porque eu vou te dizer que é fantástico. Realmente, é um trabalho bonito. Ela faz um trabalho muito bonito, muito diferente e que vale a pena a gente assistir. Quer deixar uma mensagem para o nosso pessoal? Ah, eu queria. Estamos chegando no final do ano, né? Estivemos, eu acho, com 2023, com muita dança, com muita alegria. E eu desejo um 2024 também com muita dança, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, né? Que todos nós sejamos irmãos e que sejamos sempre respeitosos uns com os outros, com as diferenças dos outros. Aceitar a religião do outro, a etnia do outro, com mais amor no coração. É isso que eu desejo, um feliz 2024 para todos. Muito obrigada. E eu vou estar esperando vocês lá na Expo Religião para assistir não só a Deb Maia, mas tudo que vai acontecer. Mas posso dizer para você que a Deb é uma serija do bolo. Então, nós ficamos por aqui, na nossa TV Alerja, o canal do povo. E eu vou estar esperando vocês lá no final do ano. E eu vou estar esperando vocês lá no final do ano.